Música Eu te quero, eu te preciso E não paro de cantar Tu é teu melhor amigo Campo, campo, meu e meu Eu te quero, eu te preciso E não paro de cantar Tu é teu melhor amigo Campo, campo, meu e meu Eu te quero, eu te preciso E não paro de pisques Eu te preciso LThere Covida Tu é teu melhor amigo E num ciclo Eu te preciso E não paro de cantar Tu é teu melhor amigo E não paro de cantas Tu é teu melhor amigo Eu te sei E você Eu te quero, eu te posso E não paro de cantar Tu é meu melhor amigo Quando quando eu vencer Eu te quero e eu te preciso E não paro de cantar Tu é meu melhor amigo Quando eu preparo o meu fim Eu parei meu coração E não paro de cantar E não paro de cantar, o meu redor adivou